Música 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 Temos mais duas ruas para fazer Veja que aposta o palco aqui viu Saindo a cobre aqui em direção ao Soltiço Aqui nós temos mais duas ruas para a gente visitar aqui juntamente com o nosso prefeito, viu? Outra vez com o nosso prefeito, doutor Vieira, secretários, vereadores, lideranças e a população suluminense Mais duas ruas aqui, o prefeito visitando todas as seis ruas aqui da Coab 2 Portanto, vamos acompanhar também o nosso prefeito, viu? Com as lideranças